Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Edivânia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, hoje eu estou na casa da minha mãe e vou mostrar um pouco mais das plantas que ela tem. Olha só essas daqui, que coisa mais linda. Tá começando a abrir os botões agora. Olha só que perfeição. Eu acho que uma das flores mais bonitas é essa daqui. Olha só, cresce nesse agrupamento e tem essa florzinha linda. O nome dessa planta aqui é Estapélia. Olha só como tá bonito. Aqui tem uma fantôme, está até com haste floral. Olha só que coisa mais linda essa flor. Muito linda. Quanto mais no sol a fantôme fica, mais ela fica compacta. Olha só como tá essa daqui, que coisa mais linda. E tem outras Estapélia. Esse daqui é um mini jardim que a minha irmã Giovana fez. Olha só como ficou lindo. Eu vou mostrar mais algumas plantas pra vocês. Olha só que coisa mais linda. A minha irmã fez esse suportezinho de madeira e colocou essas suculentas em cima. Olha só como estão lindas essas suculentas. Aqui é uma árvore. E olha só o desenho que ela fez na árvore. Colocou essas tampinhas. Olha só que coisa mais linda que ficou. Olha só que em cima também tem mais duas suculentas. Olha só que linda. Eu gostei bastante dessa ideia aqui pra desenhar a árvore, pra árvore ficar bonita. Um desenho bonitinho, sabe? Eu gostei bastante dessa ideia. Olha só. Que lindo que ficou. E fica de inspirações pra vocês estarem fazendo na casa de vocês também. Olha só que lindo. Eu gostei bastante dessa ideia. Olha essa ideia que coisa maravilhosa. Isso daqui é um tronco de palmeira que já tava velho. Meu pai cortou e minha irmã fez esse jardim lindo e plantou essas bromélias. Olha só como as bromélias estão bonitas aqui. Eu gostei bastante. E aqui tem a partilheira dela, cheia de suculentas. Olha só que coisa mais linda. Aqui tem calanchói. Essa daqui é da vermelha. Aqui tem outra planhóima, mas acho que é begônia. Olha só como estão lindas essas plantas. Minha irmã cuida bastante delas. Elas estão todas bem cuidadas, como vocês podem ver. Olha só. Ela tem bastante suculentas. As delas estão bonitinhas, porque estão no sol pleno. Olha só. E aqui, pessoal, tem várias ideias de reciclagem. Olha só. Essa daqui é uma latinha que a gente compra com sabão. E olha só como ficou plantado. Gostei bastante. E isso daqui era uma saleira que virou um vaso. Olha só. Bastante coisa legal. Isso daqui é um vidro de desinfetante, que também virou vaso. Tem bastante coisa reciclável aqui. Porque ela, como eu, gosta bastante de reciclar. Porque a gente tira da natureza. Aí a gente ia estar comprando vaso. E assim, a gente reciclando, não precisa comprar. A gente recicla e fica bastante bonito. Olha só esse daqui, que era de creme, que está com esse sédum. Que coisa mais linda que está esse sédum. Tem bastante coisa aqui reciclável. Olha só essa partilheirinha. Que coisa mais fofinha. Aqui tem Francesco Baldi. E tem Fantome. Olha só como é que está bonito. E aqui tem sédum. Olha só como está o sédum dela. Aqui tem uma Equevera metálica. Olha só como está bonita. As plantas delas estão bem bonitas e bem desenvolvidas. Olha só. Olha só essa ideia de um tronco pregar madeirinha. Gostei bastante dessa ideia. Ficou bem legal. E aqui ficam os beijinhos dela. Olha só que maravilha. Todos bonitos. E bem coloridos. Tem branco. Tem vermelho. Tem rosinha. Olha só. Está bastante bonito. Bom pessoal. E eu vou ficando por aqui. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou já deixe seu like. E qualquer dia desse que eu estiver por aqui novamente. Eu gravo mais alguma coisa para mostrar para vocês. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.